Fala galera, beleza? O Celo aqui do Canal da Mecânica, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo sobre economia de combustível e também quanto é que gasta uma caminhonete a gasolina, sendo que agora o diesel tá mais caro, nesse momento que eu tô gravando hoje é final do mês de julho aqui de 2022, sexta-feira, e eu fiz uma viagem no caso aqui de 300 km de Teresina a Parnaíba 320 por aí, onde nesse trecho fazia um consumo um pouco mais forçado aquilo que não seria uma condução voltada pra economia e sim voltada pra uma viagem um pouco mais rápida e agora eu vou fazer o percurso ao contrário, eu vou retornar de Parnaíba, que é o litoral aqui do Piauí indo pra Teresina e comparar pra vocês a diferença que é você andar com a maneira visando economia e um pouco mais até de segurança então vou mostrar pra vocês a diferença de um para o outro e quanto que isso impacta no seu bolso e qual vai ser o consumo dessa caminhonete 2.5 flex bora lá, que eu vou mostrar pra vocês agora pessoal, tá aí tudo zerado pode observar, cronômetro consumo então vou colocar aqui pra iniciar, pra vocês verem são 320 km aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. E aí pessoal, consumo, distância 320km, entrando na cidade, 102km aí de média, velocidade média caiu agora pra 101,9km, 3 horas e praticamente 3 horas e 10, 3 horas e 10 aí cravado. Consumo de combustível, 45,5 litros. Olha aí pessoal, tanque cheio, vou zerar aqui o cronômetro, vai dar logo aqui o ok pra sair, aí vou zerar aqui o consumo também. A autonomia não vai zerar, velocidade, vou zerar aqui o trecho aqui, vou marcar as médias pra vocês verem após os 300km aí que eu rodei. Pronto, vamos lá. Saímos aí já, média baixa, saí da cidade. O que acontece ainda? Baixa rotação, não tem necessidade ainda de estar acelerando forte, então aqui vai ser uma condução bem mais suave. E aí após pegar aqui as pistas mais, as retas né, e aí a gente mantém a velocidade um pouco mais constante e só que sem forçar. Então se o carro de vocês aí pessoal, tem esses modos de condução econômica ou pra você acompanhar ali o tipo de gasto né, o tipo de consumo instantâneo, é muito importante você, não é que você vai ficar olhando, não é que você aprenda o tipo de faixa de rotação que o seu carro economiza combustível e verifique se isso tem uma possibilidade né, de você andar ali naquele ritmo. Isso aí é extremamente importante pra você manter ali um ritmo que vá no final das contas lhe dar uma economia muito grande. Estou a 100km por hora e estou dentro da faixa de economia de consumo. Vai descer um trecho mais acidentado, que tem aqui escola, você não precisa estar freando, você pode colocar numa marcha leve, no caso aqui está na sexta, e tirar o pé do salgador e deixar o carro ir, você não precisa estar freando em cima. Olha aí pessoal, na chegada 320km, consumo médio aí de 11,1km por litro né, muito bom o consumo, no Pro S10 2.5, 82,7km por hora, tempo 3,57km, praticamente aí menos de 50 minutos, né, eu gastei a mais uma viagem dessa, e o principal eu consumo, 29 litros, praticamente bateu o sol aqui, não sei se vão conseguir ver, aí é 29, 28,9, praticamente 29 litros, vamos fazer uma conta redonda, né, a entrada de Terezinha aí, ó, bem-vinda Terezinha. Então pessoal, vocês viram a diferença absurda, que é você ter uma condução suave, sem forçar seu carro, é impressionante como a gente não usa freios, sem contar a questão do desgaste do pneu, de você estar numa temperatura extrema ali de contato com a pista, né, e o alto da velocidade, você vai acelerar o processo de desgaste, calibre seu pneu, eu fiz isso antes de sair lá na viagem, e você calibrando e dirigindo dessa forma, não tem outra situação que faz com que você economize combustível, o resto é balela, o resto é conversa fiada. Pneu calibrado, e uma direção voltada ali, uma condução voltada, para que você tenha menos gasto ali de combustível, faz com que você economize muito dinheiro, sem contar outras peças, não forçar o motor do seu carro, não vai desgastar o pneu muito rápido, e não vai desgastar seu sistema de freios muito rápido. Então isso aí é impressionante como fica nítido essa diferença. E você que tem aí a necessidade de colocar um pneu um pouco maior, colocar um pneu um pouco mais largo, isso aí pode alterar alguma coisa? Pode, só que de regra o que vai mudar o consumo do combustível do seu carro vai ser a forma como você dirige e se esse pneu vai estar calibrado. Então eu boto aí 80% como você dirige e 20% pneu calibrado. Compartilha aí para quem acha que tem milagre, que economia de combustível, se você colocar uma pecinha aqui, se você trocar outra pecinha ali vai resolver esse problema, não. A única maneira de você economizar combustível é você andar de maneira suave, preocupando sempre, mantendo ali aquela faixa de velocidade. Então 45 minutos de diferença numa viagem de 320 quilômetros. Não é uma viagem curta, porém é uma diferença significativa no consumo pela diferença de tempo. Então é muito gasto para pouco tempo economizado. A pergunta é, você ganha R$96,00 por hora? Se você ganhar R$96,00 por hora, está até valendo você correr um pouco mais de risco e gastar mais algumas coisas aí em relação à suspensão, pneus e freio do seu carro. Caso você não ganhe isso, vale muito mais a pena você dirigir de forma mais econômica. Beleza? Tamo junto. Valeu. Até a próxima.